Filhos, voltamos em dúvidas de oficina, sucesso total, foi um luxo o primeiro, eu não esperava tudo isso e viu de verdade, você lembra eu falei ó, eu acho que vai dar bom, me deu muito bom, então agora vai, agora vai, então aqui e a gente vai começar só tirando umas dúvidas do primeiro e já separei 4 ou 5 comentários aqui, vamos ver até que tempo vai né, que a gente quer fazer um período menor que uma série da Netflix e aí a gente vai tentar ser mais tranquilo, mas vamos ver, se não qualquer coisa dá uma hora também tá valendo, então Padre Lio, de novo obrigado aí, nada, eu que agradeço, não, é nozes, Target Race é a vossa casa, tá aqui o Instagram deles, sigam lá, e os contatos também, se você tem sua motoca, quer trazer aqui pra fazer uma revisão, por favor, a minha você vai encontrar aqui também, e bom Padre Lio, a gente já se apresentou, se você não conhece o seu quadro, vai no próximo, ele se apresenta, o que você quer ser apresentado, não precisa ser apresentado, não, é só ver um hipopótamo cabeludo, sou eu, tá bom, é o seguinte, bom, só pra, só pra tirar uma, o Padre, deu um bate-papo bom, na questão da corrente, a limpeza com óleo diesel, então, eu não sei se a galera entendeu que tinha que deixar marinando a corrente, pra pegar sabor com óleo diesel, tem que deixar de um dia pro outro, eles não entenderam, tipo, alguns, né, a grande maioria entendeu, mas alguns, acho que, falaram que assim, que o óleo diesel, ele, é, agride a borracha, é, destrói lá, ferra a corrente, e então falaram querosene, mas se for nesse princípio, a querosene também vai ferrar a borracha, então. Não tem motores a diesel? Sim. O sistema de injeção a diesel tem os oringues, tem os anéis de vedação. Certo. Estraga? Tá, respondi. Antigamente, era assim, tinha os caminhões a diesel lá, de trás, bem antigos, que usavam as, é, muito mais, tá, e eles já usavam as borrachas próprias, pra suportar o diesel, borrachas sintéticas, caríssimas, na época. Tá. Hoje, é muito acessível, então, todas as fábricas de correntes, usam borrachas sintéticas, o diesel não ataca mais elas, que é a borracha usada, no carro diesel, no sistema de injeção, ou de bomba injetora do carro diesel. Então, o cara pode ficar tranquilo, limpar, não tem problema, não tem problema nenhum. Você acha que deixa marinando? Se quiser, deixa, mas não há necessidade, não, uma pincelada e uma aguinha, tá o suficiente. Não, então, beleza. Bom, aí, a outra que eu já me lembro, eu deixei aqui as perguntas, mas eu me lembro e, aí, eu vou juntar duas em uma, tá? Porque a galera que começou, no qual tipo de combustível usar, nas modos. Então, um perguntou, comum aditivada, e se as aditivadas tem diferença entre elas. E aí, o outro falou assim, ó, comum aditivada ou premium, só que na minha cidade não tem premium, gasolina premium. É, é um pouco extenso. Posso dar uma esplanada nas três gasolinhas? Vai, vai. Então, ó, vamos lá. Aditivada, todas têm a mesma função, limpeza do motor. Então, não importa a marca, todas vão limpar o seu motor, tá? Agora é o seguinte, ela só limpa se o motor está em funcionamento. Ela parada dentro do tanque, ela entra no motor? Não. Então, se você coloca uma aditivada para deixar a moto parada e usar a cada 15 dias, é jogar dinheiro fora. Certo. Usa comum. Tá. Tá? Pô, vou viajar, quero fazer uma limpeza no meu motor, vale o gasto a mais na aditivada, tá? Mesmo um moto zero? Qualquer moto. Vamos dizer, moto zero, motor tapelinho. Tá, porque assim, ó, todo é um produto da queima, é a fuligem. É aquele pó preto, aquele carvão, aquela carbonização que cria dentro do motor. Aditivada, ao mesmo tempo que ela cria, ela já tem um aditivo detergente que vai lá e limpa. Boa. Então, a gasolina gera a fuligem e o aditivo já vai lá e fala, opa, vem embora comigo, vamos sair aqui pelo escapamento. Certo. Então, evita o acúmulo, mesmo no motor zero. Perfeito. Mas se usa, se a moto é para usar cada 15 dias, usa a comum. Porque até a gasolina aditivada tem aquele corantezinho para diferenciá-la da comum, isso decanta, traz algum problema a médio prazo. Então, e não confunda, a gasolina aditivada possui a mesma octanagem da gasolina comum. Ela só tem o aditivo detergente, tá? Ela não é uma gasolina especial premium. Com uma premium, por exemplo... Com auto-quitanagem. Porque, por exemplo, se você pegar a pódium, ela é aditivada... Ela é premium. É uma gasolina de auto-quitanagem. E a Shell, a pódium é da BR. A Shell tem a V-Power Race. Que é a que é a mais gosta. E o posto Ipiranga tem a Octapro. A Octapro. Que são as gasolinas de auto-quitanagem. Sim. Então, a auto-quitanagem, todo mundo confunde com potência. Vou pôr uma gasolina melhor, vou ter mais potência no motor. Mentira, isso não existe. Tá? A gasolina comum dá a mesma potência da gasolina premium. A gasolina premium pode um V-Power Race em Octapro pra proteger o motor. Então, você vai acelerar na estrada. Você vai pra um track day, vai de gasolina premium. Pro meu uso específico? Sempre. Até mesmo pra ficar parado num tanque um mês, de repente, também não vai fazer aquela... Sim, elas tem menos enxofre. É a que vai causar menos dano se ficar parada lá dentro do sistema de injeção. Perfeito. Tá? Então, ótimo pra produzir. Padre, se a gente pegar uma comum e a pódio, é capaz de passar ali e dar a mesma coisa? A cavadaria, você acha? Dá. Dá a mesma coisa. O que acontece? O óleo dá mais diferença do que a... Do que... Com certeza. Com certeza. Caraca. A pódio... É que eu não fiz esse termo. Dá pra falar um pouquinho mais, estender um pouco esse assunto? Vai, vai. Vou dar um exemplo chulo, tá? Não é coisa de engenharia, é um exemplinho bem... Vai, vai, vai. Pra entender. Vamos pegar um copo, tá? De 200 ml, copo de vidro. Vamos colocar gasolina comum nele até a boca. Eu venho com o isqueiro aceso. Não é pra fazer isso, hein? Eu tô dando um exemplo só pra vocês entenderem um pouco melhor. É, não. Fica tranquilo. É um exemplo bem ilustrativo e não é pra fazer isso. Certo. Então... Você não quer demonstrar aqui, Fabrício? Não, deixa pra lá. Tá. A gente vem com o isqueiro aceso. Um exemplo. Então o copo tá aqui. Eu venho com o isqueiro aceso. Quando eu chego a um palmo do copo, tudo isso tá ilustrativo. Não sei se é um palmo, se é dois dedos, três dedos. Mas vamos supor que com a comum, o copo cheio de gasolina comum, quando eu chego a um palmo aqui com o isqueiro aceso... Ela pega. Pega fogo no combustível. Certo. Tá? Quando eu tô com uma gasolina premium, eu tenho que chegar, vamos supor, a três dedos do copo, com o isqueiro aceso, pra ela pegar fogo. Então, ela é mais resistente ao calor. Então você fala, tá, mas pra que presta isso? Se ela demora mais pra pegar fogo, ela traz menos potência. Não. A expansão do combustível é que traz potência. E o poder de expansão da gasolina comum e da aditivada é o mesmo. E da aditivada pras creme é o mesmo. Tá? Aí, a diferença de temperatura que ela entra em dimissão é diferente. Então, vamos comparar a gasolina com o fluido de freio. Você põe um DOT 3 no freio, rapidinho, ferve o fluido e você fica sem freio. Você põe um DOT 5.1, o ponto de ebulição foi lá pra cima, demora mais pra baixar o freio. Então, a gasolina comum, vamos supor que é o ponto de ebulição baixinho. Então, ela, com menos temperatura, ela já entra em ignição. A gasolina premium precisa de mais temperatura pra entrar em ignição. Onde eu quero chegar com isso? O motor em funcionamento, tá, aquele carvãozinho que fica na cabeça do cristão, fica incandescente igual uma lâmpada acesa. Tá. Tá? E a válvula... Eu tô tendo aula junto aqui. E a válvula de escapamento, às vezes, também fica incandescente. E a gasolina comum, ao entrar em contato com esses pontos incandescentes, pega fogo antes da vela de ignição soltar a faísca. Tira o motor de ponto, que a gente chama de detonação. Tá? O combustível incendeia antes da vela soltar a faísca. E isso traz o quê? Superaquecimento. Você já tá exigindo. Já tá quente e isso gera mais superaquecimento. O que vai acontecer com o motor? Vai explodir. Vai explodir o motor. Pô, então, por exemplo, a pódia, a gente consegue também trabalhar com uma temperatura melhor no motor. Maior. Sem pegar fogo no tempo errado. Então, ela entra em contato com o carvãozinho da cabeça do pistão incandescente, ela entra em contato com a válvula de escapamento incandescente, e ela fala, dane-se, não vou pegar fogo, tô aqui. Quando a vela solta a faísca, ela pega fogo. Então, em um certo ponto, num longo rendimento, a peregrina garante a cavalaria sempre um ruxinho. Já a comum dá aquela variada. Depois do aquecimento... Dá aquela variada. Vai perder. Entendi. Tá? E coloca o motor em risco. Entendi. Então, quer acelerar, é gasolina... Então, agora, 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 se às vezes a gente vem aqui, coloca 80 graus, dá três puxadas de comodos, três puxadas de pódio, a gente talvez tenha uma cavalaria equiparada. Agora, põe lá, 95 graus, 100 graus, depois que andou lá, puxa no dinamômetro, aí a gente vai ter a diferença. Aí é onde começa a gasolina comum a entrar em ignição fora do tempo. Entendi. Antes da vela soltar a faísca. Entendi. Aí tira o motor de ponto, perde potência, superaquece e estraga o motor. Ótimo. Então, assim, prêmio ainda é independente da forma... É, acho que foi a dúvida de um deles, né, que a cidade dele não tem gasolina prêmio. Foi, foi, foi. Então, se sua moto é de alta performance, é uma super esportiva, não dá pra usar ela esportivamente. Não dá. Infelizmente, é a gasolina que garante. Tá? Tanto é que eles tiveram que aumentar. Foi... Eu não lembro em que mês, se foi em outubro do ano passado. O cara tá medindo, então? Infelizmente. Tá? Aumentou a opção da gasolina comum. Mas a proteção da gasolina comum é menor do que da prêmio. Não tem como, tá? Fazer a comum da mesma proteção da prêmio. Não tem. Entendi. Luxo. Acho que... O cara usa com molde, tipo... Não, mas o cara usa com... O cara... Mas o cara... O cara... Então vamos lá. É assim, vai passear. Vai passear. Comum. Comum. É mais barato. Tá. Não faz mal a ninguém. Tá. Vou pra estrada acelerar ou vou pra um track day. Vou exigir do motor ou vai de prêmio ou não acelera. E desativada não dá? Não. A desativada é só pro cara que vai também numa estrada e vai... Só pra limpar o motor. Tá. Caramba. Tá bom. Tranquilo. Bom, pegou aí, né, filho? Tá bom. Pode ser que apareça os dinheiros lá embaixo, hein? De combustível, caraca. Não, beleza. A gente faz a ressalva. A gente aprende. Faz igual, faz igual, faz igual. É, então a gente aprende. Não. A gente faz a ressalva. Eu gosto. Você acabou de também arregaçar sete anos de vídeo de eu falando da prêmio que dá mais cavalaria. Caraca. Igual a mangueira. Então assim, só vem arregaçando, né, padre? Tá bom. Não, mas é bom. Eu vou aprendendo junto. Então, já que você tá gostando, vamos lá, então. Agora vai. Militec. Isso é aditivo... Tem várias de Militec. É, e usa, não usa, tal? Eu vou dar a minha opinião. Os lubrificantes atuais têm uma tecnologia, um pacote de aditivos muito, muito, muito atualizado. E que dão toda a proteção necessária pro motor. Não há necessidade de colocar um aditivo extra. Tá? Então, a minha opinião... Sinceramente, eu nunca usei. É. E eu nunca vi necessidade de usar. Eu também não gosto. Então, assim, os caras perguntam pra mim, filhos, eu nunca usei. Eu sempre troco, olha pai, a moto tá aqui pra trocar óleo e filtro agora. A gente fez aí, eu fiz o 5 track days lá, fiz mais esse final de semana, 7 eles encapuavam, tô trocando óleo e filtro. Usa um óleo 100% sintético. Exatamente. Com pacote de aditivação, tá? É aquele SL, SN, aquelas duas letrinhas que vem escrito no frasquinho do óleo. Certo. É o pacote de aditivos que ele utiliza. Tá? Então, usando um óleo 100% sintético com pacote de aditivos muito bom, não há necessidade de se acrescentar mais aditivo no óleo. É, porque pensando nisso, o cara que quer, eu não sei nem, é proteger ou que o cara quer aumentar o tempo pra demorar pra trocar o óleo? Não sei. Porque tem cara que usa o Minitec pra... Então, tem os dois. Tem o pessoal que fala, eu vou prolongar a troca do óleo com o Minitec e tem o pessoal que quer mais tempo de vida no motor. É, porque eu não sei, mas acho que a gente pode trazer um caso o seguinte, Padre Adel. Então, se o cara... Já vem e fala. O cara não sabe muito bem o que ele vai enfrentar naquele passeio. Vai, tá entrando na sala e fala, Malu, pegou uma Jacopé se você quiser, demorou um pouquinho mais e vamos supor que ele tomar dois títulos no motor. Vaso, óleo. O Minitec vai deixar ele chegar em casa. Você concorda? Ele cria uma película lá de proteção no metal, ele adere no metal e cria uma película muito resistente. Certo. Então, assim, nesse exemplo... Vaza o óleo e a moto vai embora. Não para. Não para. Vai que vai. Então, nesse exemplo, até chegar em casa ele vai ter um motor que de repente não quebra. É, depende de onde ele mora. Tá. Se ele vai jogar uns 100 quilômetros... Não vai dar certo. Então, por exemplo, se você vai ter uma situação dessa, onde vai pegar uma pedra, vai perfurar o motor e você precisa voltar para casa, aí você usa o Minitec. Se você vai usar normal, fazendo um traque dê, um moleque vai e volta tranquilo, ou tranquilo, talvez você não precise usar o Minitec. Acho que essa... Aí seria a minha opinião, tá? Não estou falando... Porque... Estava até... A gente estava... Acho que teve um negócio de bagulho de guerra, não tem? É, o pessoal fala que o Minitec foi desenvolvido na guerra para avião. Tomava os tiros... Eu não vou confirmar isso porque eu não achei essa matéria. Tá. Mas eu ouvi de um cliente que foi isso que aconteceu. Entendi. Então, os aviões tomavam tiros, vazavam o óleo do motor e eles continuavam até o ponto lá de pouso para vivos, né? Sem o motor parar. Entendi. Né, pode ser. Aí a gente vai ter que perguntar para o Tom Hanks, que viveu o ex-gaçado do Brian, Mel Gibson, que foi o famoso herói, esses caras, né? Steve Spielberg com alguns... Não, então tá. Minitec, então, é o seguinte. O óleo já tem suficiente... Um pacote de aditivo suficiente para proteger o motor. Para proteger. Eu não acho necessário colocar mais aditivo. Nunca usei Minitec, então eu também não vi a necessidade. E quem quer usar, usa. Só o Raducati com embreagem seco que não. Essa não vai fazer diferença. Porque o que acontece, como ele é um pacote de aditivo com um redutor de atrito bem potente, As embreagens úmidas, né? Que a gente fala que são banhadas a óleo, elas podem sofrer um desgaste prematuro. Entendi. Tá? É devido ao exagero do redutor de atrito. Então, eu não gosto, tá? De mexer no óleo que vem do fabricante. Hoje, os lubrificantes são muito bons. Não há necessidade de se colocar mais coisas dentro dele. Entendi. Entendi. Não, perfeito. Tá bom. Tem mais alguma coisa? Vamos para o próximo? Tá bom. Não, maravilhoso. Deixa o pessoal xingar a gente. A gente responde no próximo vídeo. Não, tranquilo. Essa aqui, Fabé, olha. Vai. Não, pera. Às vezes pega. Agora vai. Essa aqui, ó. Troca de escape original por um Ful. Filtro original por um filtro esportivo. Fazer remap é necessário? E aí, Tio, tem um Nicky Pipe só, mas estamos falando de Ful, né? É, ele perguntou de escapamento Ful. É assim, ó. Um escapamento esportivo e completo, o Ful. Cuidado porque você vai falar que a menina não está com remap, tá? O que o escapamento faz? Um escapamento esportivão completo. Ele aumenta o fluxo. Perfeito. Tá? Se você tem um fluxo maior saindo, você abre um espaço maior na câmera de combustão com uma maior admissão. Então, se você esvazia o motor com maior eficiência, você abre mais espaço para uma nova admissão de ar linho. E aí, ele fala do filtro esportivo que vai fazer isso. Que também deixa um fluxo maior na caixa de ar, na admissão. Então, repara que nós estamos falando de ar em momento nenhum de combustível. Então, o escapamento aumenta o fluxo de ar, esvazia o motor com maior eficiência e abre um espaço para uma maior admissão porque ele foi esvaziado com maior eficiência. Então, aí você vai ter que fazer o trabalho de... Aí, como entrou também mais ar por causa do filtro, que tem menor restrição e deixa passar mais à vontade o ar de admissão, então você só aumentou o ar. E cadê o combustível para compensar isso? Então, o que traz esse escapamento full, sem um remap, tá? Vou falar bem geral, porque tem moto que consegue se autoajustar. A sua, nós passamos em dinamômetro, lendo sonda e ela se autoajustou. E a linha perfeita... Não necessitou de remap nenhum, nem de módulo auxiliar, que é um Power Commander, um Basaz, um Rapid Bike... A 2012 foi igual também. Então, beleza. Mas tem motos que isso não acontece. Aí é onde a gente fala da mistura pobre, que é muito ar dentro do motor e pouco combustível. Aí é onde o remap entra. Ele coloca esse combustível a mais, tá? Desculpa, pessoal. Vou dar um exemplo de carro turbo. Quando você pega uma turbina, a turbina joga o quê dentro do motor? Um monte de combustível ou um monte de ar? A. A turbina pega ar e lota o motor de ar. E aí você precisa de um módulo auxiliar, de um bico injetor auxiliar. Vai? De novo. Tranquilo. Para suprir esse fluxo de ar. Se você fizer isso dez vezes eu vou levantar. Melhor. Então você precisa de um bico auxiliar ou de um módulo auxiliar para compensar. Esse ar a mais, compensar o combustível. A falta do combustível. Então, moto é igual. Tipo, uma Triumph, por exemplo, é interessante. Dependendo do modelo. A Triumph não consegue se autoajustar. Porque eu lembro que quando a gente colocou na 2008 lá no Acrapa, a gente fez um... Não fizemos um padrão. Puta, e agora? Fez o remap. A gente fez, não fez? Tenho certeza. Eu lembro que ficou uma luzinha amarela no painel também. Isso era por causa da válvula de escapamento. Tá, mas a gente fez. Porque foi removida e a gente colocou o mapa de escapamento full. Verdade. Que para de fazer a leitura. Verdade. Da válvula e já regula o mapa. Boa. Verdade. É isso aí mesmo. Eu lembro que na Triumph a gente fez. Mas na cava a gente não fez. E não houve necessidade. Então tem moto em moto. Então o ideal seria o quê? O cara pôr o escapamento full, passa onde não há um número, vê a... A leitura da sonda. A sonda, ela é um sensor de oxigênio. Se sobra oxigênio dentro do escapamento, sem queimar, a sonda lambda percebe isso e avisa o módulo. O módulo vai lá e fala, peraí que eu vou ajustar isso aí. Ele vai e faz os cálculos, ajusta e pergunta para a sonda, acertei? A sonda fala, não, está faltando gasolina ainda. Peraí que eu vou mandar um pouco mais. Ele manda, acertei? Ainda não. Só que isso tem um limite. Quando chega num limite que é uma programação feita dentro do módulo, o módulo para. Ele fala, olha, sonda, eu sei que você está avisando que precisa de mais combustível. Mas eu, por programação e respeito à homologação, eu não posso colocar mais. E aí ela fica trabalhando com a mistura pobre, que é muito ar e pouco combustível. Aí é onde entra o módulo auxiliar ou remariamento. Quebra o motor? Quebra. Super aquece e quebra. Entendi. Então aí sim vale a pena fazer. Nós estamos falando de escapamento full, que aumenta bastante o fluxo. A maioria das motos, quando coloca só ponteira, ela se autoajusta. BMW, você põe uma Acrapovic, ela se autoajusta. Tanto é que é homologada pela BMW. Certo. Ducati. Um Terminione lá. Um Terminione ou um Acrapovic, é homologado, ele se autoajusta. O módulo, não há nem necessidade de... Agora, quando coloca escapamento full, aí algumas marcas mandam, né? Que nem o Ducati, mandam um pendrivezinho com o mapa para aquele escapamento. Entendi. Algumas... Mas só o Link Pipe, por exemplo, Link Pipe e a ponteira, não precisa? Então depende da moto. Também talvez precise. Às vezes só de colocar um Link Pipe que você elimina o catalisador e põe a ponteirinha esportiva... Vou te dar um exemplo aqui, meu. Você lembra da Bandit? A minha? A sua, lembra. Eu coloquei uma ponteira Two Brothers. Filha da mãe que ficava morrendo o tempo inteiro. É, a Two Brothers tem um direto interno. E aí eu levei lá, na época, o Jefferson, a Moacir, na Nova Susu. Aí ele fez lá, ele colocou o conector no módulo, fez um chititinho e parou de mover, né? É, ele provavelmente foi lá e colocou um pouco mais de combustível. Sim, pode ser. E era só Link Pipe, hein? Com a ponteira. Então é bem interessante. Então o Remap, ele é bem-vindo desde que a gente tenha uma noção de como ficou depois de instalada a moto. Então tem que ter um dinamômetro e passa. É, ou dinamômetro ou as oficinas que não tem dinamômetro, o computador de diagnóstico faz a leitura da sonda. E mostra na tela do computador como está a leitura da sonda. E a sonda informa se o motor está trabalhando rico, que é excesso de combustível, ou pobre, que é excesso de ar. E aí ele sabe, pela leitura lá na tela do computador, que vai ser necessário o Remap. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver quanto tempo está ali. Ó, é o seguinte. Temos 25 minutos aí, provavelmente eu vou dar uma enxugada. Então vamos com essas... Estirou o quê? É... Repassamos pela corrente, o aerodísel. É... Gasolina comum de levada a prêmio, uma explicação luxo. Militec. E... Escavão esportivo com filtro. Quatro. Tá bom. E aí, vou fazer o vídeo de novo. Coloca as suas perguntas aqui embaixo. Eu vou selecionar quatro a cinco, pra gente ter sempre essa meia horinha aqui de vídeo. E a próxima pode ser a sua dúvida, beleza? E eu falo outra coisa. Se o cara colocar uma pergunta luxo lá, e você curtiu, dá like naquela, porque ela sobe. Aí eu coloco nas mais recomendadas, por exemplo, e vai aparecer a pergunta luxo que o cara fez. E qualquer dúvida também, se quiser implementar ou fazer alguma observação, faça aí embaixo também que a gente vai ler. Que é aquela coisa, de repente a gente aprende alguma coisa aqui, uma informação nova que aparece e tal. E é isso aí. O outro, no último vídeo, a galera foi super respeitosa, foi luxo pra caramba, não teve nenhum cara que... Ah, ah, então... É, e não é porque a gente tá falando aqui que nós somos os deuses da informação. Não é, amém. Nunca. Mas a gente tá... Tá, mas se vier alguma dúvida que a gente não sabe, a gente corre atrás da informação. Na hora. Imediatamente. De tempo todo. Padre, obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Valeu. Aguardo o próximo, filho. Eu espero a sua pergunta aqui embaixo nos comentários pra gente trazer esse dúvidas de oficina. Beleza? É isso. Target Race. Tchau. Tchau.